Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando eu me lembro dessas coisas, eu choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o Monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e planteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o teu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, Pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí, onde você estiver nessa manhã. Põe a sua esperança em Deus, Ele é o teu Salvador. Salmo 42, eu li do verso 1º até o verso de número 11, deste belíssimo Salmo. Deixa eu falar uma coisa pra você, essa semana nós estaremos falando de cura para a alma abatida. Vai dando glória a Deus aí, já tem um monte de gente aqui dando glória a Deus. Glória a Deus! Eu quero falar com você sobre cura para a alma abatida. Existe cura. Existe cura pra você, existe cura pra essa tua alma abatida. E nem sempre a cura é a resolução do problema, viu? Deixa eu explicar melhor aqui o que eu estou querendo dizer pra você. Nem sempre cura significa que o teu problema vai terminar, porque você acha que só vai ser curado dessa tristeza, quando esse problema vai se acabar. Não é assim? Aí você diz, quando terminar aqui, quando isso se acabar, quando as coisas se resolverem, a minha alma será curada. Não! Não, não, não. Obviamente você vai cantar, você vai festejar, você vai dançar, você vai pular de alegria. Glória a Deus! Mas a cura da alma abatida, amado, amada, ela acontece no trajeto para a vitória. Eu quero dizer a você que você pode ser curado e que existe cura para essa tua tristeza, mesmo que nada aconteça, mesmo que nada que você queira e tenha planejado, se concretize. Você pode ser curado. A tua alma, ela pode ser curada. E eu quero te falar sobre cura nessa manhã. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, alguns dados, só para você entender como isso é grave. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, nos próximos 20 anos, a depressão deve se tornar a doença mais comum do mundo. Imagine você. Imagine isso aqui, veja que dado estarrecedor, assustador. A doença mais comum do mundo. A gente sabe que a depressão é uma desgraça. É uma desgraça. Me perdoe até o termo, mas é uma desgraça mesmo. A gente vê aí muitas pessoas que trabalham, que são produtivas, passam um tempo, começam a se entristecer, entram numa depressão, ficam aposentados, ficam pelo INSS, passam um tempo aí recebendo o Estado. Amado, veja só, que dano tão grande à família, a si mesmo, aos cofres públicos. veja como isso vai causar um uma desestruturação. A gente sabe que as pessoas estão caminhando para isso e não estão se curando. O que a gente quer é a cura, mas a gente tem aí uma previsão péssima para os próximos anos. Doença mais comum do mundo, depressão. veja só, outro dado aqui estarrecedor. O suicídio no Brasil é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Suicídio, amado. Os nossos jovens estão com pensamentos suicidas e alguns realmente chegam até ao ponto de tirarem a sua própria vida. Ok, Clarice, eu já entendi que o negócio está sério. o negócio está grave. E talvez você que está me ouvindo aí não está bem também. Você precisa de auxílio, você precisa de uma ajuda urgente. Eu olho aqui o salmo de número 42. Eu vejo aqui o salmista lidando com um problema sério. A sua alma estava abatida. A sua alma estava deprimida espiritualmente. E quando ele compõe aqui esse salmo, ele nos mostra que nós não atravessamos os nossos vales de dores sozinhos. o salmista nos ensina a enfrentar a depressão, enfrentar a tristeza. Veja só, amado, amada, Deus, ele nos criou com emoções. Entenda, é normal, absolutamente normal você se sentir triste por um tempo. você está alegre. Veja, Deus, ele nos cria com algumas coisas e o diabo deturpa aquilo. Por exemplo, Deus nos dá o apetite e o diabo dá a gula. O desequilíbrio. Nós temos o apetite que é alguma coisa. Imagina você comer sem apetite. Um dia desse eu até brinquei, né, com o pastor Júnior. Ele sempre ora assim, Senhor, obrigado pelo nosso apetite. Aí eu digo, Deus, tira o meu apetite porque eu não quero comer, eu não quero engordar, né, eu digo brincando. Ele disse, não diga isso não. Imagina você sem apetite, você não ia conseguir comer e você ia ficar doente. Isso é mesmo, quem come sem apetite é difícil. E eu me lembrei quando eu fiquei no hospital um dia sem apetite, eu não queria comer aí que eu fiquei doente. Porque eu não aguentava comer, comida de hospital pior ainda. Mas eu não queria comer nada. Sem apetite, então o apetite é uma coisa boa. Mesmo que você que acha que é ruim, não é, o apetite é coisa boa. E Deus nos dá para que a gente venha se alimentar, comer coisas boas e ficarmos fortes, termos a nossa imunidade em alta. Aí o diabo vem, desequilibra, veja que o diabo ele sempre age no desequilíbrio, promovendo a gula. Deus, ele dá ele nos dá o prazer sexual. O diabo, ele vem e nos oferta a promiscuidade. Você está entendendo? A prostituição. Onde é que ele agiu no desequilíbrio das coisas. As emoções também são algo natural. As emoções são naturais. E o diabo, ele age no desequilíbrio, ou seja, se eu estou triste, o diabo, ele transforma aquilo numa depressão porque você está triste, é normal, você perde o índice querido, você fica triste, é normal, você chorar, é absolutamente normal, você precisa chorar, desabafar, sim. Mas você entrar numa depressão, se entregar àquilo, passar anos, anos e anos sofrendo com pensamentos negativos, você se torna uma pessoa amarga, os seus amigos se afastam de você. A gente precisa entender que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, o diabo, ele veio para matar, para roubar e para destruir. E através das nossas mazelas emocionais, ele trabalha, ele se aproveita e com a depressão não é diferente. Entenda que eu não estou dizendo aqui que depressão é coisa do diabo, mas sim que ele se aproveita dessa tristeza que você sente para trabalhar no seu viver. E que você precisa correr, você precisa agir, você precisa despertar se algo não estiver bem para que mudanças aconteçam lá dentro de você, mesmo que fora nada mude. Você está entendendo? Porque enquanto você continuar do mesmo jeito lá dentro, lá fora, é bem provável que nada mude mesmo. Cura para a alma abatida. Por que a alma fica abatida? Vamos lá, vamos aqui a palavra de Deus. Primeiramente, você precisa entender por que que a minha alma está tão abatida. Porque às vezes a gente olha assim e diz, qual o motivo? Não tem um motivo específico. É tanta coisa. por que eu estou tão chorosa nesses últimos dias? Por que? Por que eu estou tão mal? Por que eu não quero sair de casa? Por que eu estou tão cansada? Por que eu estou tão deprimido? O que está acontecendo? Eu não perdi ninguém querido, não estou doente. O que está acontecendo aqui? Vamos lá. Você primeiramente precisa descobrir o que está acontecendo aqui dentro. O próprio salmista olhou para ele e fez essa pergunta, minha alma, por que você está tão abatida? Ou seja, a gente precisa entender que existe uma raiz, a raiz do problema. A cura, ela sempre passa pelo diagnóstico correto, ou seja, é necessário um diagnóstico para que haja cura. Eu não vou conseguir tomar o remédio se eu não souber o que eu tenho. Como é que eu vou chegar no médico e dizer, eu estou passando mal? Ele vai passar um remédio? Ele vai ficar perguntando tantas coisas para você como essa dor. Desde que você sente essa dor? Onde é exatamente? Deita ali. Deixa eu catucar aqui. Aí o médico vai, bate aqui, vai lá no rim, no estômago, na coluna. Ele vai tentar procurar o que é que está acontecendo. Aí depois vai passar um tanto de exames para você, exames de imagens, exames laboratoriais, para você conseguir identificar juntamente com ele o que exatamente você tem para que o tratamento seja um tratamento correto. Não se cura ninguém antes que se descubra as causas exatas da doença. E aí o salmista nos ensina, olhe para dentro de você. e procure entender o porquê está acontecendo. Amado, amada, muitas vezes a gente não consegue olhar para dentro da gente, a gente olha para todo mundo, mas não olha para dentro da gente. Faça uma autoanálise. Comece a identificar o que é que você tem para você conseguir entender o que você tem para combater essa causa. uma pessoa da nossa família, ela passava muito tempo sentindo muitas dores, muitas dores, e tomava remédio, 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 e não conseguia saber que dores eram essas. E aí ela fez um exame bem específico que identificou que ela estava com uma intolerância a algumas, alguns alimentos, a sua alimentação, que estava causando inflamação no corpo. E a gente está bem otimista para que, tirando esses alimentos, ovo, leite, enfim, alguns alimentos específicos que causam intolerância em algumas pessoas, a gente está bem otimista em relação a tirar esses alimentos e essa pessoa ficar boa. Mas como é que ela descobriu? Fazendo exames, tratando, e agora ela vai na causa do problema, cortando aquilo para que possa-se ter resultados. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer a você? Você precisa eliminar as causas dos problemas. Veja, a gente vê aqui no Salmo de número 42 algumas coisas. Por que a alma se abate? Primeiramente, a gente aprende aqui quando a alma fica privada da comunhão com Deus. Quando a gente não tem a comunhão necessária ou acha que tem comunhão e não tem. Salmo de número 42 versos 1 e 2 o salmista está falando aqui assim como a coça anseia por águas está lá a coça querendo as correntes da água com sede. A alma dele está anseando por Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Tem sede mas não bebe água. Vai ficar lá morrendo de sede. E aí o Salmo 42 está mostrando aqui para a gente que isso é uma das causas da alma abatida quando nós não temos a comunhão necessária com Deus. Amado, amada se tem uma coisa que eu descobri nesses últimos dias é que quando eu estou muito nervosa muito ansiosa e cheio de pensamento negativo é porque eu não estou orando como eu deveria orar. É porque eu não estou buscando a Deus como eu não deveria buscar. Quando a minha cabeça está muito baixa quando eu estou muito amarga quando eu estou muito desequilibrada quando eu estou muito irritada é porque eu não estou em comunhão como eu deveria estar. Veja é uma das causas da alma abatida o salmista ele mostra aqui aí o que acontece se sente abandonado por Deus vamos aqui no Salmo de número 42 quando poderei entrar para apresentar minha Deus ele está se sentindo aqui distante e privado desse relacionamento tão necessário vive preso ao passado aí começa a lembrar aqui ó se você puder acompanhar no Salmo 42 minhas lágrimas tem sido o meu alimento de dia e de noite o homem estava chorando aqui porque me perguntam o tempo todo onde está o teu Deus vejam só as pessoas olhando para ele e viam ele tão acabado que parecia que ele nem Deus tinha vi ele tão amargurado vi ele tão para baixo as pessoas perguntavam gente onde está o teu Deus e ele fala isso aqui duas vezes nesse Salmo duas vezes onde que está o teu Deus aí ele começa a lembrar do passado quando eu me lembro dessas coisas veja que lamentação eu choro angustiado porque eu eu costumava ir com a multidão conduzindo ali eles a casa de Deus com cantos de alegria ação de graças eu vivia festejando ali em meio a multidão aleluia 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 veja o salmista ele dá aqui algumas causas falta de comunhão com Deus ele começa a lembrar do passado ali como era bom como ele festejava me parece que sempre o passado na nossa mente que é uma caixinha de mistérios a gente sempre fica pensando no passado e o passado era tão bom as coisas eram até as coisas boas mesmo a gente começa a entender entender que hoje hoje não é tão bom como era antes isso é um engano viu isso é um engano a minha infância como era maravilhosa era era boa era maravilhosa a adolescência da gente não tinha conta pra pagar não tinha tanto compromisso era bom demais né mas a tua mente faz com que seja muito melhor do que realmente foi e aí você começa nutrindo coisas do passado do passado que passou e começa a entender que você só foi feliz no passado e que hoje você não é tão feliz como um dia você já foi e nem vai ser em nome de Jesus deixa eu quebrar esse pensamento na tua mente no poder e na autoridade que há no nome de Jesus em nome de Jesus veja aqui o salmista falando das causas da tristeza da alma batida Charles Spurgeon ele também enumerou aqui algumas causas pra depressão o simples fato de nós sermos seres humanos somos seres humanos estamos fadados a isso doenças físicas há como a doença tem oprimido tantas pessoas as doenças que nos trazem tanto cansaço meu Deus como é difícil como é difícil eu lido com a minha mãe irmã Sandra Tessio que tem fibromialgia tem hernia de disco problemas na coluna joelho eu digo Deus amado tenha misericórdia da minha mãe talvez ela esteja me escutando agora e como as doenças físicas elas geram doenças emocionais pronto consegui resumir doenças físicas geram doenças emocionais cansaço físico e mental isso aqui foi Charles Spurgeon que enumerou hábitos sedentários você que é muito parado você não consegue liberar hormônios bons hormônios da alegria responsabilidade sobre os ombros um peso grande e aí a gente começa a fazer essa análise tão necessária para poder identificar as causas e a gente começa a entender poxa vida eu preciso lutar contra isso aqui agora vamos na bíblia versículo de número 2 do salmo 42 a alma batida ela se resseca ela tem sede a alma batida ela se alimenta de lágrimas isso aqui é o estado da alma batida a gente vai falar sobre o que nós podemos fazer a alma batida ela se alimenta de lágrimas de dia e de noite ela se alimenta da sua tristeza ela não consegue sorrir fica tudo cinza tudo escuro tudo nublado é um estado deprimente a alma batida ela não consegue louvar porque ela está com o coração cheio de tristeza é só lamento é só queixa é uma nostalgia meu Deus como era bom no passado e hoje que desgraça que eu estou vivendo ficar preso ao passado falta de perdão rancor de inveja veja outra coisa interessantíssima o estado da alma batida eu estou falando como é isso Clarice será que a minha alma está batida eu não estou percebendo a alma batida ela vive oscilando nas suas emoções uma hora ela pergunta por Deus outra hora ela ora Deus ela acha que Deus está distante depois ela se sente tão perto de Deus picos de fé está lá em cima está lá embaixo está muito alegre está muito triste é uma montanha russa de emoções outra coisa muito importante aqui que você deve identificar em você a alma batida ela não consegue ver o fim do seu sofrimento ela pode até ter alguns vislumbres um dia eu poderei sair desse sofrimento mas ela não consegue ver o fim ela só consegue enxergar que as coisas sempre irão continuar do mesmo jeito eu fiz esse feedback aqui sobre a alma batida para que você identifique o que é a alma batida agora vamos pensar comigo aqui meditar nessa palavra o que fazer quando a alma fica batida o salmista ele apresenta aqui cura porque quando a pessoa está batida ela procura muitas curas paliativos muitas vezes tratamentos que lhe fazem mais mal do que bem muitas pessoas buscam aliviar a sua alma cansada acreditando que vai resolver através do divórcio através da comida se alimentam desequilibradamente bebidas é um refúgio drogas pornografia trabalhando em excesso outras pessoas ainda se dopam de medicações deixa eu falar uma coisa aqui para você essas curas são ineficazes na melhor das hipóteses apenas por um tempo ela vai te ajudar é levar a tua alma mas você precisa se tratar lá dentro você precisa tratar sua mente você precisa tratar suas emoções porque o remédio ele vai te ajudar ajuda sim procura ajuda vai no médico vai no neuro vai no psiquiatra vai psicólogo faz o que você tiver de fazer eu sou totalmente sou uma grande apoiadora disso tudo Deus deu inteligência ao homem e através da medicina o homem desenvolve medicações tratamentos que são que tem a sua eficácia sim mas muitos destes serão por um tempo se você não se cuidar se você não se tratar se você não buscar ajuda em Deus mas o salmista está aqui nesse salmo maravilhoso ensinando como você pode vencer esse momento na sua vida e aí a pergunta é quando a tristeza chegar o que é que eu faço primeiramente você precisa focar a sua vida em Deus veja aqui o salmista dizendo como a coça anseia por águas correntes a minha alma anseia a portia em Deus ele coloca Deus aqui como prioridade quando a gente fica focando nas pessoas escreve aí focar em Deus focar em Deus em Deus olha eu já vi muita gente ser curada através desse auxílio espiritual que o nosso Deus nos dá já vi pessoas que tomavam tantas medicações faziam tantos tratamentos e que quando buscaram ajuda ajuda do Deus vivo a sua história mudou e eu creio nessa manhã que a sua história vai mudar quando você começar a focar os seus pensamentos as suas atenções em Deus porque às vezes a gente fica focando nas pessoas sabe o que acontece o problema foi gerado e a gente sempre quer colocar a culpa nas pessoas sempre quer que as pessoas estejam completamente voltadas para nós e nem sempre a gente vai encontrar abraço auxílio ouvidos para nos ouvir pare de focar nas pessoas é você e Deus é Deus e você focando nos problemas amado amada do Senhor Jesus quando a gente foca nos problemas a gente se assusta você lembra quando o Davi estava lá na frente do gigante Golias eu tenho certeza que ele não ficou ali meditando na força do gigante porque se ele ficasse olhando para o gigante meditando na força dele na incapacidade do Davi ele teria batido dali em retirada quando você fica meditando no problema focando na força do gigante quando você fica ali só alimentando a sua tristeza é olhando para o tamanho do seu problema você acaba emocionalmente você se sente incapaz o teu Deus fica desse tamaninho bem pequenininho porque o problema você vê Deus você não vê e quando a gente se apega a nossa visão materialista a nossa fé vai embora isso é uma realidade e você precisa quebrar esse ciclo parar de focar no seu problema quando Davi ele olhou para o gigante ele disse assim é tu podes até vir contra mim com a espada lança mas eu vou contra ti em nome do Senhor porque tu estás desafiando o exército do Deus vivo quando eu foco em Deus e não nos problemas eu sou vitoriosa como Davi foi naquela guerra Deus está dizendo a você nessa manhã tira os olhos do problema porque isso para mim não é nada isso para mim não é nada isso para mim não é nada diz o Senhor o que é focar nos problemas Clarice é você ficar olhando para ele é você ficar alimentando lá dentro de você mesmo como ele é grande como ele é impossível aleluia você precisa se desligar do problema amado busque em Deus ajuda para isso fica sofrendo por antecipação a coisa já está ruim você piora lá na sua mente lá dentro de você você olha para aquilo e fica se martirizando com aquilo sempre pensando o pior você não tem um Deus que cuida de você não é você não confia no Deus que você serve não focando nos problemas diga assim eu vou parar de olhar para os meus problemas aleluia eu vou confiar no Senhor aleluia 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 outra coisa focar em si mesmo minha irmã deixa eu falar uma coisa para você se você ficar olhando para você e achando que você vai fazer alguma coisa por si mesmo você vai desanimar você vai desistir porque você é frágil você é incapaz aleluia para de focar em si mesmo também confia no Deus a que você serve eu não sei ir eu não sei falar eu não sei enfrentar eu sou fraquinho desde pequeno que eu sou assim eu sou tão incapaz eu sou tão indefeso amém você reconhece que você é isso tudo mas para de olhar para isso confia no Deus que te capacita no Deus que não iria te soltar no campo de batalha iria dizer a você te vira do contrário ele diz assim porque eu Senhor teu Deus te tomo pela tua mão direita e te digo não temas que eu te ajudo eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se levantarem contra ti eles tornassem em nada os que contenderem contigo perecerão olha só ou você confia na palavra ou você não confia você entendeu focar nas pessoas tira os olhos das pessoas focar nos problemas tira os olhos dos problemas focar em si mesmo tira o olho de você mesmo e coloca os teus olhos em Deus porque se você ficar colocando os olhos nessas coisas em si mesmo nos problemas e nas pessoas você vai se entristecer você só vai ficar mais desanimado aleluia 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 veja só você está doente aí tem alguma doença imagine você se você vai para o médico e você só consegue olhar para a sua doença não consegue olhar para o médico que está lá o médico está dizendo a você olha vamos tentar esse tratamento aqui eu vou resolver mas você só olha para a doença você só olha para a dificuldade você só fica lá amada pensamento positivo se é uma das coisas que a tristeza quando paira sobre nós a depressão também quando nos atinge ela só nos faz pensar negativo aí está você lá na cadeira do médico no consultório e você só consegue achar que não vai dar certo que vai dar errado deixa Deus renovar a tua esperança nessa manhã eu só estou dando um exemplo aqui para você que se aplique em tudo na vida deixa Deus renovar a tua fé a tua esperança que dias melhores virão que vai dar certo sim quando você foca nas pessoas quando você foca nos problemas e quando você foca em si mesmo você vai ser um eterno derrotado mas que nessa manhã você possa redirecionar os seus olhos e olhar para cima senão a tua tristeza só vai aumentar olha o que o salmista diz aqui que coisa linda lá no salmo 116 ele diz as cordas da morte me envolveram veja só isso aqui ele ilustra parecia que ele estava amarrado numa corda que corda é essa as cordas da morte ele estava sentindo a morte oprimindo ele as angústias do xeol do inferno vieram sobre mim veja como ele consegue falar né de uma maneira tão sublime como ele consegue explicar do dele o salmista ele diz aflição e tristeza me dominaram aí ele diz mas então eu clamei ao senhor clamei clamei pelo nome do senhor livra-me senhor Deus é Deus de livramento o senhor é misericordioso e justo o nosso Deus é compassivo o senhor protege aos simples quando eu já estava sem forças ele me salvou aleluia 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 que coisa linda veja o salmista aqui desabafando com Deus eu já vou finalizar pra gente orar é outro segredo é outro segredo o que eu devo fazer quando a tristeza vier quando a angústia vier foque em Deus e o segundo segredo é desabafe com Deus amado tem um negócio ruim tem lixo aí dentro que você precisa botar pra fora como é que você coloca pra fora desabafando para de guardar descarrega descarrega nos pés do senhor converse com Deus como você conversa com um amigo não se cale se abre com Deus se queixa a Deus desabafe com ele não vá descontar ninguém não nos teus filhos teu marido não não vá nas redes sociais disparar não tudo que você está sentindo não ficar postando coisa triste ficar dizendo que ai meu Deus do céu é uma tristeza pelo amor de Deus o salmista ele foi desabafar com Deus não tem coisa melhor quem chora pra Deus tem resposta como diz uma canção que eu gosto muito veja só o salmista ele chega pra Deus e diz ó Deus minha rocha por que te esqueceste de mim por que eu tenho que andar oprimido e entristecido por meus inimigos olha aqui a intimidade que ele tinha com Deus a certeza de que Deus estava ouvindo ele que não ia recriminá-lo pelo que ele estava falando porque tem hora amado amada do senhor que você tem vontade de dizer um monte de coisa pros outros guarde pra si mesmo e desabafe nos pés do senhor isso aqui é um segredo que o salmista ele dá aqui ele mostra como ele conversava com Deus e como ele desabafava na presença do senhor e você não precisa ficar com muito cuidado com as suas palavras não porque Deus ele sabe muito mais além do que aquilo que você fala ele sabe que está lá dentro veja eu não vejo aqui o salmista arrudeando pra falar com Deus ele pergunta Deus tu se esquecesse de mim isso aqui meu amado sai de uma boca de quem está acabado lá dentro Deus está dizendo nessa manhã eu quero retirar esse lixo que está aí dentro de você todo esse lixo emocional toda essa doença esse câncer essas mazelas emocionais Deus está falando com você dizendo eu quero retirar isso tudo não foi isso que eu planejei pra você agora vomite diante de mim e eu quero usar essa palavra aqui amado porque é uma palavra forte pra você lembrar você precisa vomitar essa dor diante do Senhor crendo que enquanto você está desabafando o Senhor está te curando aleluia te curando te curando eu te curando te curando